Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí Pela piada no bar e o futebol pra aplaudir Um crime pra comentar e um samba pra distrair E eu vi, parir Por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui O amor mal feito te peça a fazer a barra e partir Pelo domingo que é lindo, novela, miss e jibi E eu vi, parir Pela pedaça de graça que a gente tem que morir Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir Peles andames pingentes que a gente tem que cair Pela fumaça de graça que a gente tem que cair Pela fumaça de graça que a gente tem que cair Pela fumaça de graça que a gente tem que cair E eu vi, parir Paguei, paguei, pela mulher carpideira pra nos louvar e cuspir, e pelas rostas bicheiras a nos beijar e cumprir, e pela paz derradeira que em fim vai nos redimir. Paguei, paguei, paguei. Paguei, paguei, paguei.